E aí DJ Carvalho, tá tipo a Lava Jato, tô te ouvindo em todo lugar, cê é louco hein, cê é louco hein, cê é louco Mastigado de balinha e muito mal de lança, bandido não dança, bandido balança, vai E aí DJ Carvalho Bandido não dança, bandido balança, de glocada na cintura, raça nela que é largama Bandido não dança, bandido balança, vai, bandido não dança, bandido balança Eca tocada, eca tocada, eca tocada toda hora, eca tocada muito forte na chachota das cocotas Vem com a porra da xereca que o completo é o tomatoma Vem com a porra da xereca que o completo é o tomatoma E aí quem é pau? Toma E aí quem é pau? Então vem com a porra da xereca E aí quem é pau? Toma E aí quem é pau? Então vem com a porra da xereca E aí quem é pau? Toma E aí DJ Carvalho, tá tipo a Lava Jato, tô te ouvindo em todo lugar, cê é louco hein, cê é louco hein, cê é louco Mastigado de balinha e muito mal de lança, bandido não dança, bandido balança Bandido não dança, bandido balança, de glocada na cintura, raça nela que é largama Bandido não dança, bandido balança Bandido não dança, bandido balança Eca tocada, eca tocada, eca tocada toda hora, eca tocada muito forte na chachota das cocotas E aí quem é pau? Toma E aí quem é pau? Toma